O Dudo O Dudo é sempre assim Honey, seu chato, diz pra mim Minha pequenininha Eu tô irritadinha Mas tudo o que eu posso fazer Não dizer Por tudo eu não consigo Sou seu melhor amigo E a verdade eu vou dizer Não fala O Dudo eu brinco assim Porque sei que sou seu melhor amigo Todo dia é sempre assim Honey, seu chato, diz pra mim Minha pequenininha Minha pequenininha Eu tô irritadinha Mas tudo o que eu posso fazer Não dizer O Dudo eu não consigo Sou seu melhor amigo Minha verdade eu vou dizer Não fala Oh Duda Oh Duda Oh Duda Oh Duda Deixa eu falar Oh Duda Oh Duda Oh Duda Você é muito fofinha Ai Rony, não implica Tchau 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 Tchau